Pra começar o dia aí galera, o nosso tapelo aqui ó O café da manhã aí ó E aí Cuco? Bora roxo! O café da manhã é falsinho Olha o Léo ali ó O famoso Léo Jegue aí ó Bora que a firma tá contratando vum E essa arruma aí Cuco? Apareceu aí né Cuco minuto tá cheio aí E aí E aí E aí E aí Fala aí ó Trabalho do bom só tem aqui na Bahia E aí 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 O carregamento aí Olha o Cuco lá esparramando E aí E aí E aí Valeu galerinha Entra lá, se inscreva no canal Deixe seu like E compartilhe o vídeo Não esqueça de apertar o sininho de notificação Para mais vídeos